Oi, gente! Eu estou com ele! Quem que é ele? João! Essa é a minha roupa! Tudo bom contigo? Oi, gente! Nós estamos de volta aqui no nosso vlog, né? Do dia a dia. Tenho minha raqueta. É, mas ele trouxe a raqueta dessa vez. Hoje eu não gravei porque nós tivemos para almoçar. Na minha casa. Lá na casa dele. Aí estava o meu primo. Aí estavam os primos dele. Aí eles foram brincar de Minecraft. Na Minecraft. É, nem mesmo. Tanto faz. O povo já entendeu. E aí está chovendo. Quer dizer, parou, né? Aqui, olha. Para vocês verem. Caramba, ainda está chuviscando um pouco. Vocês estão vendo? Está chuviscando. Está tudo molhado para cá, olha. Estão vendo? Aí ele... Ah, aqui. Ainda bem, eu vou comprar outra. Muito bem. Calma, relaxa. Nós estamos brincando de ping pong. Aqui. Aqui nessa sala enorme, sabe? Porque nós não temos nada para fazer. E ainda está chovendo. Aí nós ficamos assim. Vai, João. Joga aí. Joga aí. Aí tipo, não pode deixar a cara no chão. Vai, 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 vai. É tipo isso, sabe? E aí... Esse é o vídeo. Nós vamos começar o vídeo. E agora só vamos gravar. Agora vocês vão ver a gente lá. 3, 2, 1 e... Chegamos. Chegamos aqui. Estamos de volta aqui, né? Muito bom. Ele já pulou, né? Então é o Snapchat da Laira. Olha. É, eu postei lá em câmera lenta. Ele suja a minha câmera ainda. Não, valeu, ó. Valeu, pronto. Limpei aqui. Dá aí, pula aí pro povo ver. Tá dando pé? Tá. E agora eu vou pular. Porque é isso. Olha lá no espelho. Interessante isso, sabe? Nós postamos um monte de coisas no Snapchat lá. Nós pulando, né? Que é o sempre pulando. E... Tchau pra vocês. E agora nós vamos curtir. E a noite... Não é só a noite agora que nós vamos mostrar. Só a noite. Só a noite. Não é só a noite. Porque senão esse vídeo vai ficar muito... Ah, não. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Ah, eu já joguei esse até hoje. Os controles estão todos sem bateria. Ah, ninguém? Tô brincando lá. Acabou toda a bateria. Você não coloca pra carregar. Fazer o quê? Me dá? Imagine. Meu, meu, meu. Imagine. Os banquinhos. Tinha explodido. Ah, os macarrão. Ah, deixa eu pegar aqui. Vamos. Aí os macarrão. Só pra pintar. Quer ver? Ae, voltamos aqui. Estamos tranquilos aqui, né? Vai chover. Vai chover. Tá pingando em mim também. Tá pingando água. Tô pingando água. Mas vamos ficar aqui por enquanto. Ele é a prova d'água. Então é a prova d'água? É verdade. Bora. E... A gente vai acordar com uma música que tá muito baia. E... Nós vamos terminar o vídeo, né? A gente já banha naquela piscinola ali. Do Mickey. Do Mickey, né? Esqueciam falar que é do Mickey ela. É mesmo. Praticamente. É. Praticamente é do Mickey. E... Que mais? E tá te buscando. Tá, vamos mais rápido. Ela tem que entrar lá pra dentro. Tá te buscando muito. E a música vai pegar muito. Porque vai bater pra dormir. Tá. Mas vamos entrar agora não. Tá bem boninho. E... Aoe. 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 Vai. Ele não sabe o que é aoe. Pra que que serve aoe. Pra que que serve aoe? Fala aí. Eu que ensinei pra ele. Agora ele explica. Quando você arrota, tem que botar aqui e falar aoe. Senão pode dar um pum na cara. Eu tô falando. Eu tô falando. Tá. E nós... Jantou o que? Chauau. Chauaua. Chauiua. Chauiua. Nós almoçamos. Nós jantamos Chauiua. Chauaua. Chauaua. Eu também chamo Chauaua. 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 O cachorro. Chauaua. Segura aqui um pouquinho, quer que você puderar. Obrigada. E o que nós vamos falar mais? Que minha comida havia errada. Gente, vai falar aí como foi tua comida. Daí no final ela descobriu uma coisa. Vai, fala aí. Eu pedi um chihuahua sem salário, sem creme. Creme de sei lá o que é o creme que eu tô nem pedindo. Creme de alho, acho que é o creme de alho. É isso aí. Ao invés de vir com creme de alho, foi como? E tava ainda no saquinho. Sem salário, sem creme de alho. Aí eu pedi o meu sem batata e veio com batata. E o meu pedi com batata e veio sem. Aí no final das contas, não. Aí na metade que nós estamos comendo. Aí a gente percebeu que a gente veio trocando. Aí o Dô foi... Dô é nosso tio, que a gente chama de Dô, que é apelido. Quando eu tava viajando, aí eu falei Dô. Não, você sabe não, relaxa. Dô, nem eu, falei. Não, para. E é isso, o que mais? O que que eu tava falando mesmo? Que o Dô tinha ligado lá pra mulher pra reclamar. Ah, reclamado. A mulher queria mandar outro lanche pra nós. Pra nós não, pra mim. É, pra ele. E eles não tavam dando o que a gente comeu primeiro. Mas a vida, né? Aí depois a gente percebeu que tava tudo bom. Aí depois, no final, tava trocado. O... Ô, tu também não pediu coisa. Tu não pediu alface, nada. Não pediu salada. É, salada. Aí no final, eu falei que o meu não tinha nem molho de alho, não tinha nem salada. Aí eu fiquei. E tinha batata. E o meu, eu pedi com batata e não veio muita batata. Pois é. E o meu veio bastante batata. Não, não dá certo. Aí eu reclamou com a mulher lá um monte. Aí a gente percebeu que dentro era trocada. Meu Deus do céu. Coitado de nós. Aí nós bebeu coca. Que nós somos saudáveis. Só mata. Coca só mata todo mundo. Né? Só. Só. Aí ele pariu aí, velho. E foi isso. Aparei, coloca um só aqui, ó. Eu acho que é que nós é jogar. Coloca um só aqui, vai. Coloca um só aqui, vai. Então, nós coloquei. Cadê mais coca? E nós é jogar GTA. Agora, cadê? Olha, o negócio tá pra cá. Ah, tá ali. Pescoato na reforça. É pescoato. Ih, esqueci. Que o Nézão colocou pra carregar. Isso aí mesmo, vai lembrar. Eu falei no Snapchat que eu tava jogando lá. E esqueci de colocar pra carregar. Porque ele aqui quer te colocar pra carregar. Quer que tava jogando atrás de toda. Não, eu joguei o quê? Foi cinco minutos que acaba a bateria. E quem tava na casa dele, a Senna que não tava aqui. Eu? E agora? Mas você sempre joga. Tá, ficou assim, eu não vou discordar. Tá bom. Escuta. O que mais você vai falar? 4 e 29. Segue no Snapchat, o Tragão. Ah, ele não segue no Snapchat. Ele aqui tá foto no Snapchat demais, ó. Então, só fala de amizade. Gente, ó, gente. Ele só procura de uma namorada. Já tem. Opa, opa, já tem, então. Calei. Eu fiquei... Eu fiquei calada agora. Eu fiquei calada. Agora eu fiquei calada, né, Primi? Não. Não é, Primi? Do meu core. Do meu core agora vai ser. Não. Né? A música acabou, né? Opa, tudo bom? Coloca a musiquinha pra tu tocar. Você que gravou. Coloca uma boa. Não coloca aquelas... Aquelas bem só frente, não. Tô com vontade, não. De novo? Vai. Então, segura aí. Tô cansada. Ai, conversa aí com eles agora que eu tô cansada. Tchau. Ai, logo. Falar o quê? Não sei. E o nosso WhatsApp vai tá aqui embaixo, só que não. Vai te dar pro perraço, tá bom? Só que não. O meu não dou nem essa vaca tossir. E deve ter que tirar o celular, né? Pois é, eu troquei. Eu não sabia disso. Meu Deus. Aí que ele foi lá me pesquisar. Eu já tirei, meu. Meu, eu também tirei. Ah, tá doido? Aí, imagina, ela esquecer a senha. Aí, ela se lasca. Mas o meu Gmail tá lá, alongado. Tá, alongado. Aoe. Aoe. Eu esqueci que ela vai começar a chumar hoje. Eu comecei lá lá, eu bate na testa deles. É aoe. É aoe. Você tiver que ter mão e a roupa tá vazia. Aoe, bate na testa dele. Aprendi lá na sala com Cauã. Você não conhece? E nem quer. Ah, não é que eu tô fazendo, é? E com a Carol. Também tem rir. E tem um legal pra sentir. Aoe, enjoo o sedutor. Você tá procurando de uma namorada ainda, né? Só de querer que falei isso, né? Tá vendo? Eu vou jogar isso. Sei. Então, esse foi o vídeo. Manda tchau aí. Tchau. 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 Tchau.